E a gente muda de assunto agora. Olha, os sergipanos estão viajando mais. Nas agências de viagens, a procura vem aumentando. Nesta agência de viagens, a procura aumentou agora no final do ano. O termômetro que a gente tem é esse aumento muito significativo de passagem aérea, que o aumento se dá, maior procura, então acaba que aumentando. Então, houve sim um aumento, porém, não é suficiente ainda para que o setor retire os prejuízos ao longo de dois anos de pandemia. De acordo com as principais agências de viagem do Brasil, houve um aumento significativo desde outubro em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo semestre de 2021, houve uma procura muito tímida por viagens. Agora, a gente já observou que em 2022, realmente, houve um crescimento muito grande. Então, pode-se dizer que mais do que 100% em relação ao ano passado, houve um crescimento de mais 100%, talvez até um pouco mais. Os destinos mais procurados estão aqui mesmo no Brasil. Quem tem observado que as pessoas têm procurado mais os destinos que as pessoas vão com o seu próprio carro, com o seu próprio transporte, ou as excursões rodoviárias, né? Porque a gente tem observado que, realmente, as passagens aéreas, houve um acréscimo muito grande, houve um aumento, né, do valor da passagem aérea. Então, as pessoas ficaram um pouco mais receosas em viajar aérea, justamente por uma questão do valor das passagens. Destinos de praia, praia Réveillon. Então, a gente tem o litoral da Bahia, o litoral da Lagoa, Ceará, Pernambuco. Temos o Nataluz de Gramado, que é um dos campeões de venda, então muita gente vai. Hoje, a maior dica que eu dou é antecedência. Hoje em dia, não é como antes, que tem muita promoção de última hora. Não. A compra com antecedência hoje é o que vai ditar o preço em qualquer serviço. Tanto passagem aérea, quanto hospedagem, pacotes. Hoje, o que vale é você comprar com a maior antecedência possível que você conseguir fazer.